Olha pra mim, sou Luiz Martins, diretor-presidente da Oeste Imóveis e agora estou inovando, vendendo uma obra, exatamente uma casa em construção Alphaville 2, 1106 de terreno, 980 metros quadrados de área construída pra você que não tem pressa de morar ou quer empreender Prestem atenção no time de profissionais Projeto Arquitetônico Luiz Fernando Roco Decoração João Armentano Iluminação Laura La Rubia O Paisagismo de Gilberto Elks A construtora foi até o momento SBN Engenharia Projeto de ar-condicionado HC Helder Caiado No piso térreo, garagem para 4 carros, escritório, home theater, 3 salas, lavabo, sala de jantar, sala de almoço, dispensa, cozinha, elevador e varanda Piso inferior, salão de festas, sala de ginástica, varanda, piscina coberta, sauna, lavanderia e quartos de empregada, churrasqueira e cozinha de apoio E na parte superior, ou seja, a parte íntima, nós temos 4 suítes e a master como podemos chamar de master 150 metros quadrados e a vista que é deslumbrante Vale ressaltar, estamos no ponto mais alto do condomínio e próximo à portaria E agora o momento que todo mundo quer saber Quanto que custa 1.106 metros quadrados de terreno Alfa 2, próxima à portaria 980 metros quadrados de construção Quanto que o proprietário está pedindo? Vou matar a sua curiosidade 6.700.000 reais do jeito que está E ainda tem a cereja do bolo Anexo mais um terreno de 720 metros quadrados Que o proprietário pode vender junto com a casa Por esse terreno, mais 2.700.000 reais Não vende sozinho, já teve proposta a mais que isso e não vendeu Ligue e eu te mostrarei todos os detalhes dos projetos 4208-7777, Oeste Móveis